Depois de ver este vídeo, veja o vídeo embrião feto a bebê passo a passo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo vlog, minha rotina aqui há 12 anos na Suíça, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá meninos e meninas, mais um diário das grávidas, um diário de gravidez onde você tem tantos dias, tanto que saber tudo sobre a maternidade e a saúde também Hoje nós vamos falar mais uma vez da saga de como engravidar rápido, e hoje é o segundo vídeo, esteja no lugar certo e na hora certa Uma vez conhecida a data da sua ovulação, eu falei no primeiro vídeo como que você deve saber a sua ovulação Prepare-se a lista do seu parceiro para você poder namorar nos seus dias mais férteis Vocês podem começar 3 dias antes de continuar até o dia depois da data prevista para a ovulação Iniciar um pouco mais cedo também não faz mal, algumas mulheres conseguem engravidar, namorando até 6 dias antes da ovulação Uma observação, a mulher tem que estar bem fértil e o homem também tem que estar bem fértil para que a fecundação 6 dias antes da ovulação possa acontecer Se não for, se for o caso de o teu esposo ou você ou os dois ter algum problema Aí tem que ser um dia antes, no dia e um dia depois São 3 dias seguidos, sem parar, tá? O namoro Mas isso é quando os espalmatozoides estão muito fortes, eu já falei em vários vídeos aí sobre os espalmatozoides Como os espalmatozoides sobrevivem no seu corpo por alguns dias, ou às vezes um dia ou dois dias Dependendo se o espalmatozoide é forte ou fraco Você pode dar também vitamina para o seu parceiro para poder fortalecer Você tem um bom intervalo de tempo para tentar engravidar Isso significa que se você tiver namorando numa segunda-feira Os espalmatozoides vão permanecer no seu sistema reprodutivo esperando por um óvulo até a quinta-feira E às vezes não, tá? Ou ainda até o domingo, em alguns casos Mas lembre-se, o seu óvulo sobrevive por cerca de um dia ou só 12 horas, tá? Se você não sabe quando irá ocorrer a ovulação Você usa, eu uso o meu calendário para saber os dias da minha menstruação para poder tomar o semestre direitinho E você também pode fazer isso e usar o teste de ovulação, tá? Isso é muito bom Então você namora, se você não sabe, você namora um dia sim, um dia não, um mês inteiro se você quiser E aí E aí Obrigado.